A Polícia Rodoviária Federal registrou uma redução de 55% de óbitos em acidentes de trânsito nas rodovias federais do Paraná, neste feriadão de Corpus Christi, se comparado com o mesmo feriado em 2023. O período de operação iniciou na quarta-feira, dia 29, até a última hora deste domingo, dia 2 de junho. Foram quatro mortes em acidentes de trânsito contra nove registros no ano passado. O número surpreende positivamente por contrariar as estatísticas do próprio mês de maio, que teve uma média de 1,5 morte por dia em acidentes em rodovias do estado.